Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal né, Márcio Sergipano Hoje vou estar mostrando para você aqui o pé de abóbora que eu plantei há seis meses atrás Como o meu quintal aqui é pequeno né, eu fiz esse varal aqui Fiz esse varal aqui para que a abóbora ela venha desenvolver aqui em cima Entendeu? Vou mostrar para vocês aqui como é que está a abóbora já, já está um tempo já de colher Ela aqui ó, ó, lá em cima, tá grandona, bonitona, vamos aqui mostrar para vocês Aqui pessoal, ó, ó, então pessoal, para que você venha ter uma abóbora bonita assim Eu fiz o que? Todas as ramas que saiam do pé de abóbora, eu podava Para que a seiva subisse apenas só para essa abóbora Entendeu pessoal? Eu vou aqui tirar ela aqui e mostrar para vocês aqui como é que ela está Beleza? Então pessoal, como saber se essa abóbora está boa já para comer Aqui ó, o talo dela, começa a ficar seco Você pode ver que ele já está mais amarelado Entendeu? Aí você já pode arrancar a abóbora aqui Eita bichona pesada Ó Ó pessoal, que maravilha de abóbora Desligou Aí pessoal Abóbora aqui ó, bonitona Ó o tamanho, ó Abóbora girimum Viu? Vamos cortar ela aqui E fazer aquele refogado maravilhoso Olha aí pessoal, abraço aí Vamos cortar aqui Vamos cortar aqui a abóbora, né? Vê como é que ela está Vê como é que ela está Vamos cortar aqui Vê como é que ela está 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 Ó, maravilha, bonita, não? Aí, ó, maravilha de abóbora aí, colhida aqui no quintal, ó Valeu, pessoal, um abraço a vocês aí Gostou do vídeo aí? Dá um joinha aí Se inscreve no canal aí pra fortalecer Um abraço a todos aí Fica na santa paz Fica na santa paz Fica na santa paz